Olá, eu sou Antônio Colucci e vim aqui te convidar para assistir o programa 96 do Resgate da História do Atletismo Brasileiro, onde receberemos o professor Marcos Gomes direto de Natal, no Rio Grande do Norte. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Muitas novidades boas estão para chegar! Live sempre correndo! O Resgate da História do Atletismo Brasileiro. O melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes e importantes nomes da história do atletismo brasileiro. Marcos Gomes é um pernambucano que transitou em vários esportes até chegar no atletismo e nunca mais parar. Na Marinha, competiu como fuzileiro naval em Recife e depois no Rio de Janeiro competiu e virou treinador no Cefan. Chegou em Natal e nunca mais saiu. Leu o CARME, clube de atletismo do Rio Grande do Norte, onde ensina o atletismo para crianças, jovens e adultos. Dessa turma, já saíram grandes nomes, grandes campeões que representaram e representam o Brasil em competições internacionais. Participe ao vivo, domingo 17 de julho de 2022, a partir das 4h30 da tarde, nos canais do Sempre Correndo, no Facebook ou aqui no Youtube. Para apoiar o programa, façam pix para o e-mail chavepixresgate-do-atletismo-br-gmail.com Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com os amigos. Contamos com o seu apoio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho